Salve, salve pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estamos aqui no csgo.net, naquele jeitão, com 4.200 dólares. No vídeo de meio dia, no vídeo de meio dia, eu mostrei eu depositando, tudo bonitinho, eu depositei 4.200, porém a gente já gravou aquele vídeo com apenas o bônus do cupom ator. Eu depositei 4.200 dólares, entrou mais ou menos 5.900 dólares, a gente gastou esses 1.600, 1.700 dólares e ganhamos 7, 8 mil reais em Fakron, 8 mil reais. Então a gente está num profite absurdo em cima do valor do bônus e ainda estamos com o saldo inteiro aqui. Então se você quiser depositar no csgo.net, o cupom é o cupom ator, 4.200 dólares, não, 40% de bônus no seu depósito e ainda disso você pode participar do sorteio mensal. Sorteio mensal STQ, são 14 facas Doppler, valor 36 mil reais. É só depositar usando o cupom ator, vem aqui, preencher o formulário, colocar o valor que você depositou e vá. Cada dólar depositado é um ticket para ganhar esse sorteio, então se você depositar tipo 10 dólares, 10 tickets, 100 dólares, 100 tickets. Quanto mais, mais chance de ganhar. Porém, nos últimos sorteios teve gente tipo com 20 dólares que ganhou faquinha. Então bora lá, são 14 vencedores. Estamos aqui naquele jeitão e eu quero fazer uma coisinha. Bitcoin. Nossa. O demoramento está aí para isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aí não vai embora. Eu vou mais uma, naquele jeitão. Você acha que é muito foda. É agora. Bora, 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 bora. Boom. Alpe, boom. Passa, passa. Boom. Acho que é boa, né? Tia, você tem dois. Ah, 300 doll. Cai no vinho. Isso por cento, pô. Pô, agora eu fiquei com vontade de ganhar essa cara, velho. Fica vendo, Fete, se der ruim, eu tomo esse copo inteiro. Uma. Não, calmou, calmou. Estratégia completa. Duas, três. Essa aqui é a estratégia do Profit. 100 doll. Sabe muito, velho. Sabe muito. Eu nem comemoro que eu já sabia. Eu já sabia o resultado. Eu já sabia o resultado, porra. Eu já sabia o resultado, irmão. Eu já sabia o resultado. Eu já sabia o resultado. Eu vou tomar mesmo assim, pô. Verdade. Agora, Casey Hardenade. Nossa. Será? Caralho, essa faca, ela é muito foda, irmão. 2%. Não, se vier, a gente vai matar esse copo inteiro e muito mais. É inteiro, irmão. A garrafa inteira, velho. Ai, caralho. Pior que é 40 dólares cada clique, velho. 40 doll. 40 doll é muito. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Você? Tá. Vamos ver a fatia. Fatia. Ah! Que pariu. Eu vou até 3 conto nela. Nossa. É muito cara. Meu Deus, é muito cara. Uma chupa. Bom, dá pra nós abaixar a peça de 700, tá ligado? Mano, 700 com os mesmos 50 dólares, dá quase 5%. Quantos cliques será que a gente precisa pra chegar nela? Mais um. 10 é sua. 100%. Fudeu. Ah! Porra! É isso! É isso! Caralho! É isso! Tá ruim, mas tá bom. Essa faca é muito brava, velho. Deixa eu aceitar a K aqui. Vamos. Deu pra dar uma recuperadinha. Não foi... Pô. Ah, foi bom. Foi bom. Mas deu uma recuperadinha de leve. Ah, pega carambite. Aceita já. Deixa eu ver o preço delas. Deixa eu ver aqui. Ó. A faca vale 4,200. A K vale 1,500. Vamos ver o que que tá nessa etiqueta aqui, ó. Azul temperado na superfície. Autorrealização. Eita porra! Tem potencial. Irmão, eu quero ver essa... Essa... Vamos ver a K primeiro. Tem potencial. Tem. Tem um grande potencial. Tem a K. Ok. Nada demais. Mas tá ok. Linda. Perfeito. E agora a carambites. É azul temperado na... Vamos dar. Vamos dar. Uou! Caramba, mano! Que porra! Puta, que pariu! Caralho! Meu! Que isso, velho! Mano! Mano, ela vale muito mais do que o preço dela, caralho! Irmão, isso aí é uma blood disaster, irmão! Que isso, velho! Puta, que pariu! Que isso, velho! Puta, que pariu! Agora, quando falou que era tipo azul, claro, deve ter um azulzinho. Que isso, velho! Mano! Cara, ela tá muito linda, velho! Como é que o maluco depositou uma porra? Maluco esse cara, velho! Maluco! Pô, uma skin dessa nem tira do inventário, velho! Que isso, velho! Ela tá muito linda! Irmão, isso daí... Eu não sei quanto exatamente, mas o overpay dessa porra é absurdo, irmão! É tipo, no mínimo... Tipo, pensando muito baixo, o dobro! Se é setecentos, é mil e quatrocentos dólares! No mínimo! No mínimo! No mínimo, no mínimo, no mínimo! Sabe o que que eu acho que ele depositou? Usar um cupom ator! Pô! A carneta por cento, caralho! Ele é bobo, caralho! Ele é boba! Troxão do mesmo agente! Não, porra! Não tem como, irmão! É backside! Se fosse playside, aí seria absurdo! Tipo, muito absurdo! Mas tipo, puta que pariu, irmão! Puta que pariu! Essa é uma skin que, tipo, não sai do inventário! Não sai do inventário! Isso aí, tipo, tá ligado? No máximo, assim, porra, vai sair do inventário! Pra presentear o chat! Quem do chat quer essa faquinha? Mais pra frente que eu vou curtir ela um pouquinho! Mano, eu acho que esse vídeo já tá bom, né, Gu? Ah, claro! 50 dólares virou uma blue jam no backside! Ai, meu pai! Então temos aqui essa faquinha que já vale pra caralho! Mas... Ah, a cá a gente viu! A cá a gente viu! Top também! Vamos pro próximo vídeo ou continua? Continuo! Não, próximo vídeo! Então se você quiser assistir a continuação da saga! Próximo vídeo amanhã no YouTube! 12 horas em ponto! Meio dia e 18! Sempre tem vídeo aí, família! É nóis! Tamo junto, mês! Próximo vídeo!